A coleção de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média de Magic the Gathering é, sem dúvidas, uma coleção de muito sucesso. Não dá pra discutir isso. Tamanho é o marketing, tamanho é a quantidade de pessoas falando dentro e fora da bolha do Magic sobre essa coleção. Tamanho é todo esse bafafá em cima do anel. A Wizards conseguiu atingir, eu acredito, o objetivo dela com a coleção, que agradou muito mais do que desagradou. Porém, estamos falando de Wizards of the Coast, uma empresa que sempre consegue arrumar um jeito de decepcionar a gente de alguma maneira. E hoje eu venho trazer pra vocês, pra mim, os maiores erros da coleção Senhor dos Anéis. Não quer dizer que eu esteja certo. Você pode discordar de mim. Inclusive, se você discordar, convido que você comente nos comentários porque você discorda e deixar o seu argumento pra gente trocar uma ideia. E, obviamente, pode existir muitos outros erros que ou eu não enxerguei, ou talvez pra mim não foram erros, que vocês enxerguem e vocês podem deixar nos comentários também, que eu também vou gostar muito de trocar uma ideia com vocês, beleza? E lembrando, né, obviamente, que a gente não tá aqui pra, enfim, atirar em ninguém, tacar pedra em ninguém, fazer nenhum fuzuê. Só quero mesmo dar um pouco da minha opinião e visão sobre uma coleção que eu gostei muito, 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 mas, obviamente, não achei perfeita. É, provavelmente, a minha coleção favorita de todos os tempos do Magic the Gathering. Ela ganhou aí, investida, que era a minha coleção favorita, o bloco de investida. Mas, ainda assim, eu não acho que é uma coleção perfeita. Eu vou começar com uma menção honrosa, e aí eu queria mandar um grande salve pro meu amigo Nerd Luiz, que é apoiador do canal, e numa discussão que a gente tava tendo no grupo, né, dos apoiadores, ele deu essa sugestão, eu gostei bastante, então resolvi trazer aqui pra esse vídeo. Então, mandar um salve pro Nerd Luiz, muito obrigado. Não só ele, como todos os apoiadores do Diário Plano em Alta, que fazem parte do nosso grupo, e sempre estão me ajudando muito, dando sugestão, né, e também me ajudando a interagir nos vídeos, deixar like, comentar, divulgar, compartilhar. Muito obrigado a todos vocês. Se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo, né, de apoiadores, lá no WhatsApp, ter acesso às nossas mesas de comanda, aos nossos sorteios, aos nossos torneios, como pré-campeonato, muito em breve eu vou anunciar um torneio novo aí pra vocês, né, bem, bem em breve, então considere ser aí um apoiador ou uma apoiadora, o link tá na descrição, apoia.se barra Diário Plano em Alta, toda ajuda é muito, muito, muito bem-vinda. E o Nerd Luiz falou que, pra ele, um dos grandes erros da Wizards nessa coleção foi não ter feito um Gandalf G-Sky, né, um Gandalf, né, que é um personagem lendário, das cores branco, azul e vermelho. E aí, assim, eu tenho que concordar com ele, inclusive, eu tenho que dizer que eu acho que senti falta de mais combinações de três cores, criaturas lendárias com mais combinações de três cores. O Gandalf, especificamente, a gente teve a versão Mono White, que eu amei, essa versão é incrível, tem a versão Izit, que é vermelha e azul, e tem a versão, o G, né, verde e azul também. Então, assim, tem várias versões aí do Gandalf, ele não tem nenhuma versão com preto. Ainda assim, eu acho que foi um vacilo, né, a gente tem o Aragorn aí que tem diferentes versões, né, tem a versão G-Sky do deck da Elwyn, tem a versão de quatro cores, tem a versão de duas cores. Então, assim, outros criaturas, outros personagens também, né, a gente tem o Saruman, que ele tem o Monoblue, ele tem o Esper azul, preto e vermelho, e vermelho não, e azul, preto e branco. Ele tem o Grixis do deck de Commander do Sauron, que é azul, preto e vermelho. Então, eu acho que faltou um pouquinho mais, né, de cartas lendárias com três cores pra possibilitar. Já que essa é uma coleção que chama muito esse flavor da gente querer criar decks de Commander, né. Enfim, apesar de ser uma coleção voltada pra moda, né, a gente sabe muito bem que a Wizards não faz coleções não pensando no Commander. O segundo ponto com essa coleção aí, eu já conversei com algumas pessoas e algumas pessoas concordaram comigo. Cara, é o fato dos terrenos full art, né, com as ilustrações, né, dos mapas do Senhor dos Anéis, não formarem um panorama, eles não se completarem. Na verdade, é uma grande loucura o que a Wizards fez. Tem um primeiro ponto onde os terrenos são extremamente confundíveis, extremamente confundíveis. Dá pra passar, você não consegue bater o olho em alguns deles e perceber logo de que tipo de terreno se trata. Então, você tem que olhar com calma ali a cor, o detalhe da cor, o nome principalmente. Você tem que ler o nome do terreno, porque pela ilustração por si só, não dá pra perceber que tipo de terreno é aquele. E aí, ainda por cima, esses terrenos que são uma coisa que ao mesmo tempo que são lindos, né, são os mapas ali, são partes do mapa da Terra-média que são lindos. Eles também não se completam, não fazem muito sentido. Tem os terrenos que eles aparecem em uma parte do mapa e outros eles aparecem meio que como se tivesse dado um zoom no mapa, que já tem, que aparecem em outros terrenos, assim, eu não acho que isso estragou de forma alguma a coleção, tá longe de mim querer dizer isso, mas definitivamente o fato de não ter esses terrenos formando um panorama ou se completando, né, pelo menos de alguma forma tendo ali algum jeito de se completarem, de se encaixarem, eu acho que foi uma grande bola fora da Wizards. Um outro ponto que eu achei um pouco negativo, eu não achei extremamente negativo, é sobre a mecânica do Um Anel. Eu adorei essa mecânica, cara, joguei no pré-release, assim, todos os jogos de limitado, tanto pré-release quanto depois jogando o draft no Arena, eu curti muito jogar com essa mecânica. No Commander, os decks de Commander são muito legais jogando com essa mecânica. Não sei o quanto que ela vai impactar no Modern, eu não jogo Modern, mas é uma mecânica que eu adorei, achei muito legal de jogar. Mas, querendo ou não, o que a gente pode pensar aí, né, com relação ao flavor, né, porque a Wizards teve muito cuidado pra casar todas as mecânicas ao flavor das histórias dos seus anéis. A gente não enxerga, por exemplo, um grande drawback, né, uma grande coisa negativa quando você é tentado pelo Anel. E a gente, cara, observando a história dos seus anéis, tirando talvez o Sauron, né, todas as outras pessoas que tiveram uma certa tentação ao Anel e que caíram nessa tentação, né, que é o que a mecânica faz, o Anel tenta você e você meio que cai nessa tentação, porque você tem que escolher um portador. As pessoas ali que tiveram contato com o Anel não tiveram uma vida, né, ou coisas dentro da sua vida muito boas. Talvez tirando o Bilbo, que ele, apesar de ser o portador do Anel por muitos anos, ele não teve uma influência tão absurdamente negativa como, por exemplo, o Gollum teve, né. Mas a gente percebe ali que, pelo menos no final ali da história do Senhor dos Anéis, o próprio Frodo já tava sendo muito prejudicado pela questão do Anel, né, tanto que ele nem consegue destruir o Anel quando chega lá na Montanha da Perdição e tal. E, assim, eu não consigo enxergar qual que é a parte ruim da mecânica do Anel, sabe? A primeira parte da imbloqueável é uma coisa boa, depois você compra a carta e descarta a carta é uma coisa boa no Magic, que depois a pessoa tem que sacrificar quem bloqueou também é uma coisa boa pra você. E, no fim, você causa 3 de dano a cada oponente quando você conecta dano de combate. É muito forte. Então, assim, qual que é o drawback, sabe? Qual que é a desvantagem de ser tentado pelo Anel? Eu não... Apesar de ter gostado muito da mecânica em si, eu não entendi muito qual que seria a parte negativa, e não tendo uma parte negativa, eu acho que não casa muito com o flavor da história dos seus anéis. Vocês concordam comigo nessa questão? Ou eu tô sendo muito chato? Provavelmente eu tô sendo muito chato. Mas... É estranho, não é? Fala a verdade. Esse próximo erro, eu tenho certeza que 100% das pessoas vão concordar comigo, que é... A Wizard não lançou o Gimli e o Legolas como parceiros. E, meus amigos, isso é absurdo. Isso é... Meu Deus do céu. Esse erro, pra mim, casa um pouco com o primeiro erro lá que o nosso amigo Nerd Luiz, né, comentou que seria o erro de não ter o Gandalf, né, Geskai, ou seja, três cores. É... E não ter a possibilidade da gente montar um deck de... Do Gimli com o Legolas, alguma interação legal. Um deck, de repente, Gru, com bastante interação de marcadores. Wizard, você ama deck de marcadores. Todo Commander, você lança um deck de marcadores e nesse você não deu essa possibilidade pra gente. O que que tá acontecendo, meu Deus? O que que tá... O mundo vai acabar, tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que... Poderia existir uma carta com os dois personagens. É... E... E eu, inclusive, acredito que isso pode até existir no futuro, porque a coleção, ela ainda vai se estender, né, a gente vai ter outros produtos sendo lançados mais pra frente. Ainda acredito que vai sair muito Secret Letters, Senhor dos Anéis. Mas, eu ainda acredito que tem a possibilidade daqui a alguns anos, não muitos, né, não daqui a 5, 10 anos, mas daqui a 2 anos, de repente, de ter outra coleção. Assim como a gente teve com Dungeon Dragons, né, uma coleção logo próxima à outra. É... E... E eu espero muito que exista alguma carta que tenha o Gimli e o Legolas como parceiros, né, ou pelo menos uma carta que tenha os dois personagens numa carta só. Senti muita falta disso, eu achei isso... E eu realmente achei isso um grande erro por parte da Wizards. Por último, talvez esse seja um tópico polêmico, mas eu vou dar minha opinião, tá, rapaziada? Eu não ligo, eu vou falar o que eu penso mesmo. Se você discordar, pode deixar nos comentários, não tem problema, mas seja respeitoso, explique por que que você discorda. E se você concordar também, quiser acrescentar algum ponto que eu não falei, fica à vontade também. Mas o meu maior... A minha visão, né, a minha opinião sobre o maior erro da Wizards nessa coleção é não ter feito essa coleção para o standard, ou seja, para o formato padrão. Eu acho que o power level dessa coleção é um power level tranquilamente, né, é aceitável para o formato standard, esse formato aí que se joga com as últimas coleções, que recentemente nós tivemos uma mudança nele, né, e a gente vai ter agora três anos de rotação. Assim como eles fizeram com o Dungeon and Dragons, que foi uma coleção de power level bem baixa também, mas muito apelativa para os fãs da franquia, eu acho que o Senhor dos Anéis podia cumprir esse papel também. Ah, Thiago, mas aí não sei o quê, os orcs lá, boladões, não sei o quê. Eu não me preocupo, inclusive, o fato de eu querer que essa coleção tivesse saído para o T2 não é nem por causa do T2, tá, família? É por dois motivos específicos. Primeiro motivo, obviamente, é que eu gostaria que essa coleção tivesse, cara, printagem ilimitada, sei lá, tipo, eu não sei estar ao certo, e aí se alguém souber pode me corrigir nos comentários, mas eu imagino que uma coleção modern tenha uma printagem, né, tenha uma quantidade de produtos, mas um pouco mais limitada do que produtos do formato standard. Eu não sei se realmente é isso, mas me parece que sim, tá? Até porque são produtos que se cabem em menos coleções, entre aspas, obviamente porque eu acho que isso não se aplica a Senhor dos Anéis, entre aspas, eles vão ter menos demanda, né? Então vai ter várias cartas que eu não vou querer jogar, porque eu jogo T2 e não uso essas cartas. Ou eu jogo Pioneer e não vou querer essas cartas. E o segundo motivo é justamente por causa do Pioneer. Eu acredito que essa coleção poderia ter um cuidado especial pra trazer cartas e reprints legais pro Pioneer, melhorando muito o formato e fazendo com que as pessoas quisessem comprar ainda mais essa coleção pra jogar os formatos. Então talvez a coleção trazendo cartas legais pra T2, pra Pioneer, pra Modern, pra Legacy, pra Commander, cara, ia ter basicamente 100% da comunidade que joga Magic querendo comprar essa coleção. E essa coleção ia vender ainda mais do que ela tá vendendo e a gente poderia ter ainda mais produtos e não ter produtos tão caros. Talvez seja um devaneio da minha cabeça, porque eu realmente acho que os produtos de Senhor dos Anéis passaram muito assim do limite pra nós brasileiros de preço, sabe? Não conheço uma pessoa que até hoje não reclamou. Mesmo aqueles que pagaram os preços de Senhor dos Anéis, todos eles reclamaram, reclamaram de tudo, cara. Preço do pré-release, preço do bundle que tá absurdo, preço, cara, dos produtos selados, sabe? Tá absurdo essa coleção, então eu acredito que se essa... Eu acredito, né? Posso estar completamente enganado. Mas se essa coleção tivesse saído pra T2, eu acho que essa coleção poderia ter muito mais produtos, né? Muito mais acessibilidade e um pouquinho menos, não muito menos, mas um pouquinho menos desse preço elevado, sabe? Eu acredito nisso. Não sei se é verdade novamente. Enfim, eu acho que poderia muito ter tido essa coleção pro T2, pra gente ter cartas novas pro Pioneer e também um preço um pouquinho mais em conta pra nós brasileiros. Bem, esses aí foram os maiores erros pra mim que a Wizards cometeu aí no lançamento de Senhor dos Anéis Contos da Terra-Média. Eu acho que nenhum desses erros é absurdo bastante pra me fazer não gostar da coleção. Eu sei que muita gente não é fã dos Senhor dos Anéis e pulou essa coleção por conta dos altos preços e sabendo que vem Commander Masters por aí, mas também tem muita gente que simplesmente, cara, jogou tudo pro alto e caiu de cabeça nessa coleção por vários motivos. Seja pra tentar encontrar um anel de muitos milhões de dólares, seja pra colecionar as cartas, seja pra comprar os Commanders e ter os Commanders aí em casa. Enfim, ainda tem muito vídeo aqui no canal sobre Senhor dos Anéis, cara. Vai vir os guias de upgrade dos decks de Commander, tem gameplay, tem várias outras discussões sobre essa coleção que eu quero trazer pra vocês também, porque é, como eu falei no começo do vídeo, talvez a minha coleção favorita de toda a história do Magic the Gathering. Então, é uma coleção que eu vou ficar ainda falando e abordando por muito tempo aqui com vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês não me levem a mal e, obviamente, convido vocês de novo pra deixar nos comentários as suas impressões sobre a coleção, os pontos positivos, os pontos negativos, o que vocês concordam comigo e o que vocês discordam de mim, deixa nos comentários. E também, deixa o likezinho, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Falou!